MÚSICA 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 com os vegetais. É um longo caminho. Nós fizemos um longo caminho para ir para o outro lado. Por exemplo, eu penso que os trabalhos, até agora, não existiam até que não havia um homem dentro. Isso poderia ser um paisagem magnífico, mas sempre um paisagem. Não havia algo que existia. Então, isso é um exemplo entre outros. Na literatura, nos artes também, há muito trabalho, e em todos os países. Então, o grande desafio hoje é isso. É como encontrar uma aliança, um acordo com o vivante. Eles são enormes. Vou pegar alguns. Então, para o que é de l'ordre da representação da filosofia. Por exemplo, a filosofia é baseada em um dualismo nature-culture, sobre a separação de l'homme com o mundo. Descartes, que é a pierre angulaire de a filosofia moderna, eles afirmam muito claramente. O homem está no cima da pirâmide. Então, há uma longa construção. Então, isso é um obstáculo. Os obstáculos políticos são enormes. Agora, por que isso bloque? Para os interesses econômicos muito precisos, os lobbies muito precisos, que são as mesmas pessoas que nos levaram nessa situação, que são as mesmas pessoas que bloqueam. Quando eu compreço isso, eu sabia ou supostava, mas não é a espécie humanidade, que nos levaram lá onde estamos. É um grupo de pessoas, em um sistema econômico preciso, em um mundo político preciso. E, precisamente, são 100 empresas, uma centena de empresas, que são responsáveis de 60% dos problemas ecológicos hoje. Não são as nomes de essas empresas. Nós conhecemos o processo em um século e meio. Então, são as mesmas pessoas que fazem isso, que freinam os casos de fer. Por que há, todos os dias, de novo foragem em Alaska, no Congo, em Guyana? É um bom exemplo, a Guyana. Então, novo foragem, o Arche da Guyana. O povo francês, que a ele um presidente, ele é majoritavelmente contra esse foragem. Nós sabemos, porque... Ele é ele esse presidente e esse presidente é sob o emprego de alguns lobbies. Então, há um problema de representação política, em fato, tudo simplesmente. Isso que tenta bem de resolver a Convenção Citidão, que é uma iniciativa fabulosa. Então, há um problema nessa remontação que há uma fêlura de legítimidade. Então, isso é um outro enjeu essencial. Como encontrar uma confiança na política e como fazer que a verticalidade, essa verticalidade, seja rompida. o pacto democrático é fêlé porque um povo quer algo e ele não consegue portar. Então, as iniciativas democráticas e populares como a Convenção Citidão são realmente as bonas. Depois, há o pacto econômico que é também fêlé. É o pacto de base do capitalismo neoliberal para dizer de uma maneira de dizer que todo mundo tem uma chance de chegar da mesma maneira e é super e você vai passar um ótimo momento todos juntos. não, 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 não. Não, não. não, não. uma pessoa que 100 irá uma fortune que, depois, irá todas as outras. Então, sim. não, não. não, não. não. Por exemplo, que os outros da crise do Covid, de uma semana, tudo se acabou. toda a economia na União Mundial, a pui sur pause e se arrumar. Então, há anos, desde que eu me lembrei, eu disse que não podia arrumar a máquina. Não pode arrumar a máquina, porque senão o trem se escrava. Agora, nós estamos todos lá. Ela não se escrava. Então, foi uma história que você nos contou. Isso é uma história. A história da chance para todos, depois dessa crise ecologia, essa crise econômica, essa crise política, ela nos diz isso. Nós somos um chateu de sable. Então, eu acho que, para ser optimista sobre o que eu disse, há uma série de coisas que nos colocam em frente ao feito, muito claro. Há uma coisa muito enthousiasmante, é uma convergência dos problemas e uma convergência dos lutas. econômica, social, identitária, também. E lá, nós vemos isso desde alguns anos, há anos, das manifestações onde as pessoas regrupem as lutas. Nós entendemos, por exemplo, que a ecologia e o feminismo estão juntos, que as lutas contra as minorias e os Estados Unidos, com os Estados Unidos, com os Estados Unidos, com os outros países. E tudo isso, é muito enthousiasmante. E, a última coisa, como isso pode fazer flores na carte do mundo todo, em um instante. Então, o que aconteceu com o movimento dos jovens, para o clima, foi impressionante. Como aconteceu com a Austrália à Sua, em alguns instantes. também, para as lutas feministas, com o Me Too, para a morte de George Floyd. Então, isso é muito enthousiasmante. Então, eu sou muito muito optimista. Eu me poso um pouco a questão, e eu me senti um pouco desmunos, com os outros. Eu me senti um pouco então, meu trabalho, modestamente, é o que eu faço, de qualquer forma, de escrever um livro, e também, de reflexão, de escrever em livros, enfim, de escrever. E escrever, sim, pode ter, para mim, e talvez, para os que me lise, há vários impactos ou várias consequências. É dar uma forma à algo que é uma forma. Então, o fato de reflexão, de analisar, e depois de dar uma forma que seja, digamos, a uma das coisas que eu pratico, mas, a principal, a forma do romance, permite, para mim, de entender o que, senão, eu não conseguiria. Então, que seja, as emoções, ou meus sentimentos, ou minha visão do mundo, ou plein de coisas, todos nós estamos um caos, ambulante, e então, isso nos permite dar uma forma, uma estrutura. em que, um romance, uma história, é outra coisa, é literalmente, um desenho, em que, um desenho, um desenho, um desenho, um desenho, um desenho, vão formar uma arquitectura, e é essa a forma de um livro, e é isso que dá um sentido para o que ele escreve, e eventualmente para o que ele escreve. Então, eu explico, eu posso contar uma história, e eu posso ir de um ponto A a um ponto B, mas como eu vou contar isso, como eu vou reliar, em todo caso, que eu vou tentar fazer, como eu vou reliar os personagens, os mundos, como eu vou reliar todos juntos. Então, em todo caso, o que me anima, é ver como contar um livro, como contar uma história no XXIe século, qual é a forma do livro no XXIe século, e eu acredito, que é uma hipótese, que isso deve ter a forma de um resumo, de uma arquitetura um pouco esclatada, como o nosso real, mas também, que dá um sentido. E há esse sublime e importante conceito de Gilles Deleuze, do filosofo, que é o rizome, que são as racinas da planta sauvagem, que se desenvolve de maneira livre e sauvagem, sem haut, nem baixo, sem droite, nem gauche, e para ele, isso é a definição da pensão filosofia, e eu acho que poderíamos tirar o livro e dizer que poderia ser também a forma do livro. Ou seja, não vai de lá a lá, não é assim, a vida não é assim, nem o tempo não é assim, nem o espaço não é assim. Então, por que não tentar criar um outro tempo, de criar um outro espaço, de criar um outro... Então, nós temos esse lugar, que é o lugar da ficção, onde podemos criar essas formas. E qual pode ser o impacto dessas formas? Eu não sei, mas elas devem, e o que elas têm feito, é formar nossos cérebros de uma outra maneira. Então, nos cérebros de entender o mundo, de compreender uma outra maneira. Então, isso tem uma influência sobre nossos cérebros, e nos cérebros. E, digamos que, o que me interessa o mais, em todos esses desafios, é como trabalhar nos imaginares, e como... o que podemos fazer lá. Ainda com minha co-equipira, a qualificação para a escolha, a minha co-equipira, a proposta que eu trabalho, a propostei um projeto chamado Histoire do Vivante, do qual a gente do todo mundo inteiro, do todo mundo, do todo mundo, do todo ano, de.... não sei ainda какимão a forma, porque é o imaginamento, de produzir algo, algo, sem dúvida uma ficção, mas ainda é preciso dizer, que desenvolveu a relação ao mundo vivante e tentando, através dessa contribuição de cada um, de modificar a sensibilidade de cada um. Porque se diz que, por esse trúchamento de imaginário, de cada um fazer funcionar esse músculo, podemos avançar na direção do que eu disse no começo, de como eu me reintegro a um conjunto, e bem, isso passa também por como eu me visualizo. Eu sou como todo mundo, um filho da cidade, como muitos aqui, um filho da cidade, e meu cérebro é fascinado pela cidade, como eu descobri a natureza em baixo, no pequeno parqueiro, um pouco Eu tenho mil coisas a fazer para encontrar esse contato, que eu estava em Asia e atravessava a jungla, e eu sou uma espécie de incapacidade, eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu não sei o nome, eu não sei o nome, eu não sei o nome, eu não sei o... Então, no livro, eu tento, por um personagem que está na jungla, eu tento... E por esse personagem, eu consegui compreender um pouco mais sobre a jungla. Eu tive que passar por esse biais de la ficção e de... e de... e de... imaginaire. Então, eu pensava, eu lançava esse projeto que eu vou tentar desenvolver com Asia para o Vivant durante um ano ou dois anos. Eu não conheço o modo de trabalho como você não conhece. Mas, juntos, talvez, podemos escrever um livro. Porque eu posso escrever um livro, mas eu liso, e depois você liso, mas não podemos escrever um livro juntos? Então, eu vou lançar isso hoje, para a primeira vez. E talvez, que, de fato, as pessoas que escutem vão participar. O livro que eu escrevi, eu não tenho resposta para isso. E eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Se a história funciona, depois ela pode ser luta em todos os níveis. E ela pode ser interpretada em todos os níveis. Mas eu não posso dizer... Eu preciso que eu me sinto lá, ou que eu me sinto lá. Eu preciso, por exemplo, de ser o mais fácil possível. Não sei como dizer mais. E também, o mais fácil possível. Eu penso sempre ao Beatles, por exemplo. Os Beatles são extremamente rafinados, extremamente fin, e extremamente... Tudo à fait escutável por todo o mundo. Mozart, era o mesmo. Claro, 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 não é tudo lá. Mas são apenas modelos absolutos. Ou dizer, se podemos ser sobre essa linha de crête, de ser bem lisible e bem elaborado. Eu não sei como dizer. Bem, isso seria o idéal. É claro, claro, é um horizonte. E, depois, há um outro chão, que é o livro de Jeunesse, que temos co-entrido com a Escoleta. O que, lá, há, 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 há... Temos que temos abordado hoje. E, a tentado, a tentado, a tentado, a tentado, a tentado, a grande exigência, a tentado, 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 a tentado e expressão e a maneira de dizer, a mais simples possível. Então, é um exercício um pouco acrobatique. Mas, o que é, isso seria um exemplo de... E, assim, de ser entre os dois. Mas, quando a gente está dentro do trabalho, digamos, de uma obra artistica, que é que ela seja, tem como pensar e esquecer. Então, é, o que é forgotten da parte é? Não podemos ter contoした, senão, temos o Riim, mas de Milleté. Mas, ainda, tem Astronomin Então, o trabalho mais militante, não sei como dizer, ou lá, os outils... É preciso ser bem consciente do que você diz, isso é muito importante. Então, o fato, é preciso jonglar com todos e sempre a atenção. Um livro, quando eu comecei a me dizer que eu queria trabalhar sobre um livro, e que essas perguntas grandissem em mim, há um livro que foi muito importante, chamado O Atterrir, de Bruno Latour, um dos filosofos e pensadores franceses mais importantes. Ele escreveu outros livros antes, que são muito bem também, mas esse livro é um condensado, eu acho que é 130 páginas. Ele chega a reliar muitos pontos, quando a pensamento do vivente, de uma nova relação, mas há também os migrations, o sistema econômico, tudo isso. E isso é maravilhoso, e isso me marcou muito, até o ponto que ele é, eu acho que a base de esse livro, O Grand Vertigo, que eu venho de escrever, ele me inspirou um pouco de um personagem. Tudo isso é muito ligado a esse noyão. É verdadeiro que é muito claro, e não podemos pensar tão 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 diferente depois. Então, eu acho que isso foi importante, e isso me permitiu... Eu gostei de escrever esse livro, e de fazer esse projeto colaborativo, e também de fazer o livro para a jeunesse que a gente escreveu. Então, eu gostei, eu gostei, eu gostei, de fazer esse livro, porque, em fato, é nosso... É nosso combate, é nosso século. Tanto que... eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei... Eu gostei do mesmo, a ver qual vai ser meu combate. Eu me lembrei, eu estava lá, o alter-bondialismo, é bem, eu não sei o que... Mas isso... Jusqu'au momento, lá, é isso, nossa lutte, ela é lá, e o desafio é enorme, e, em mesmo tempo, ele é enorme, ele é um pouco vertigineu, mas ele é passionnante. Eu acho isso super entusiasmante. É difícil dizer, porque, sim, há muita urgência, muitos problemas e tudo, mas, é entusiasmante ao sentido que todas as coisas deviam entusiasmantes. Vão haver grandes tremblemas, grandes secouças, de nouvelles notícias, de nouvelles plaques tectoniques vão se reliar e... E... certo? Vamos assistir à... vamos dar uma base de monte que vai ser super excitante de uma certa maneira, se a conseguir bem a gerença.